Olá, partizantes! Que saudade de vocês! Saibam que aqui é Barra Micaela, estou morrendo de saudade de cada um de vocês. E nesse momento que nós iremos debater um pouquinho sobre o nosso próximo conteúdo, eu gostaria muito que vocês abrem esses olhinhos e prestassem muita atenção, porque tem muita novidade, muita coisa legal. Vamos lá? Agora, nós iniciaremos o capítulo 2 do volume 1. O capítulo 1 do volume 1, ele foi finalizado antes desse período de ficar em casa. Então, depois, para um minutinho, dá uma análise para o estado atualizado, ok? Agora, no capítulo 2, nós teremos a queimática, os seres se relacionam, certo? Os seres se relacionam. Quando a gente começa a perceber essa ilustração, essa cena do filme do Rio Leão, a gente começa a observar e identificar diversos tipos de alimentação, de forma de locomoção, ou seja, de classificações animais. Então, cada um aqui tem um tipo de alimentação diferente, tem um jeito de locomoção diferente. Se a gente começar a dar uma olhadinha, o Rio Leão, ele é um carnívoro, ou seja, ele precisa de outro animal para se alimentar. Já, aqui nós temos uma ave, certo? A ave, ela se alimenta de sementes, de grãos, ou seja, ele é herbívoro. Então, cada um tem uma forma de se relacionar com o meio que vive. E isso vamos estudar agora nesse nosso capítulo. O que são relações ecológicas? No capítulo anterior, nós estudamos sobre a questão da ecologia, a importância da ecologia. Vimos que é todo o ambiente, somos seres que se relacionam, que vivem no ambiente. E que cada um tem um papel fundamental para o equilíbrio do meio ambiente. Então, nas relações, só foi então pensar as relações ecológicas. São interações entre os seres vivos e uma comunidade. Aqui, quer dizer que os animais, eles se relacionam dentro da comunidade que eles vivem. Exatamente. Por exemplo, aqui nós temos o exemplo do beija-flor. O beija-flor, ele precisa da flor para se alimentar. Ao mesmo tempo que o beija-flor, ele vai lá na flor e suga o néctar, o pólen dessa flor fica grudadinho no piquinho do beija-flor. E quando ele vai para outros locais, ocorre um processo de polinização. Então, vejam só que interessante. O beija-flor precisa da flor para se alimentar. E automaticamente, a flor necessita do beija-flor para que ocorra o processo de polinização. Que é como vai dar origem a outras flores, a outros tipos de vegetação. Então, vejam que interessante. As relações podem ocorrer entre indivíduos de uma mesma população ou entre indivíduos de populações diferentes. Promover uma conexão entre diferentes espécies. Aqui na fila ilustrada, a gente percebe que eles são da mesma espécie? Não. Então, aqui, além de não ser a mesma espécie, são de dois meios diferentes. Temos a fauna, que se resume aos animais. E a flora, que é a questão da vegetação. Então, toda essa questão de relação ecológica é simplesmente o jeito em que o animal se relaciona com o meio que ele vive. Relações ecológicas. Você sabe reconhecê-los? Será que tudo aquilo que a gente estudou sobre ecologia, sobre cadeia alimentar... Será que você consegue identificar alguma coisa aqui na imagem? Dá uma pausa aí no vídeo e começa a dar uma olhadinha. Hum, muito bem! Então, quer dizer que aqui nessa imagem, nessa ilustração, vocês conseguem identificar que tem alguns animais que se alimentam de outros animais que estão aqui. Nessa ilustração, nesse esquema, a gente consegue entender também que tem animais que necessitam de seres produtores para se alimentar. Então, toda essa relação dos animais com o meio que eles vivem, são chamadas de relações ecológicas. Para a gente poder encontrar todos esses trocos aí. Aqui, quer dizer que o animal, ele se relaciona com o ambiente? Exatamente! Mas, nessa classificação do relacionamento do animal com o ambiente, nós temos que ter bastante atenção aqui. Veja só! As relações ocorrem entre o organismo e uma espécie são chamadas de relações intra-específicas. Ou seja, as relações intra-específicas são aquelas que ocorrem com animais da mesma espécie, ou seja, na mesma comunidade. Como é o caso da abelha. Aqui, a abelha está com outras abelhas da mesma espécie. Todas estão juntas com um bem só. Que é para fazer o quê? A coméria. Então, nessa relação, na relação intra-específica, os animais estão se relacionando apenas com outro ser da sua mesma espécie. Já, na outra imagem, temos um exemplo de uma relação intra-específica, como a Cinti. Se a intra-específica ocorre com os mesmos organismo da mesma espécie, aqui são diferentes. São de indivíduos de espécies diferentes. Por exemplo, aqui nós temos uma leoa, caçã e uma zena. Um é beneficiado e o outro não. Então, observando aqui as imagens, a gente pode dizer que esse tipo de relacionamento, a vida ecológica, os dois estão sendo hermiosos? Os dois estão sendo beneficiados? Não, né? Infelizmente, aqui na primeira imagem, eles vivem em comunidade e estão todos se ajudando, ou seja, todos estão sendo beneficiados. Já nesse segundo caso, não. A leoa está sendo beneficiada porque a gente está se alimentando da carne da zebra. Já a zebra, infelizmente, não tem benefício nenhum nessa situação. Então, as relações com o ano, ambos se beneficiam, são chamadas de relações harmônicas, certo? Hoje, nós devemos estudar tudo sobre as relações harmônicas. Observe-se que todos os organismos envolvidos são beneficiados, ou apenas um deles obtém vontade, mas sempre a gente caiu. Então, toda vez que a gente fala de relações harmônicas, são os tipos das relações que, ou que dois animais saem do ano, ou um sai do ano e o outro é indiferente. Resumindo, ninguém pode ter prejuízo nessa relação. Aqui, eu coloquei para vocês uma imagem, uma cena do filme Protrono M, que a gente tem que todo mundo em casa conhece. Nós temos o peixe palhaço e a anima, certo? Então, o peixe palhaço, ele é beneficiado. Por quê? Ele fica dentro da anima e a anima protege ele e possui os predadores. Então, é uma forma de proteção para a anima. Já para a anima, isso é bem interessante também. Porque quando o peixe palhaço vai se alimentar, sobra restos de peixinhos menores que ele se alimenta. E a anima faz a digestão desses peixinhos que sobram quando eles estão se alimentando. Aqui é uma imagem do filme, uma cena do filme. E aqui é o peixe palhaço, mas é a cara, como ele é visto em um ambiente aquático, certo? Relações desarmônicas. Enquanto as relações desarmônicas que todo mundo sai do ramo, todo mundo trabalha coletivamente em conjunto para um bem maior, as desarmônicas não. Um dos envolvidos sofre prejuízo com a sua interação, havendo apenas um beneficiado. E quando a gente começa a analisar esse cena aqui do filme, espando o tubarão, a gente pode perceber logo de cara a ação da polvinha. O tubarão aparece e quando o tubarão aparece, ela solta de imediato uma tinta. Ou seja, ela reage com o medo do tubarão. E por que ela reage desse jeito? Porque ela sabe que o tubarão oferece perigo a ela. Então, isso é uma relação desarmônica. Aquela relação que só um dos lados sai ganhando e o outro, infelizmente, sai perdendo. Dentro das relações armônicas, aí dentro de vocês, nós temos a sociedade. Gente, eu confesso a vocês que eu fiquei encantada com o código que dentro de vocês, na página 20, é uma realidade amontada de um formigueiro. Ele é maravilhoso. Dá para a gente fazer toda uma análise do formigueiro, das operadoras. A gente tem uma ação de todos os passos a passos que a formiga faz para realizar, para ter aquele formigueiro tão grande. Então, na sociedade, indivíduos da mesma espécie, que se mantêm anatomicamente separados e que cooperam entre si com o meio da divisão do tratado. Então, na sociedade, elas estão, o corpinho delas são separados. Por exemplo, cada formiga é um indivíduo. A formiga, todas elas trabalham, certo? Para o meio daquela sociedade. Elas trabalham, elas cooperam entre si. Geralmente, a mufologia corporal está relacionada com a atividade que exerce. Cada atividade, quando você acessar aqui o código RÁ do livro que você já faz no vídeo, vocês irão perceber que cada formiga tem uma estrutura diferente e acordo com a função que ela está acontecendo. Então, preste atenção, não deixe de cobrir esse código, porque ele é muito interessante. A colônia. A colônia são indivíduos associados anatomicamente. Ou seja, eles, aqui é o exemplo do coral. O coral é extensa. Cada um, cada pedacinho do coral faz parte de um grande conjunto. E eles são anatomicamente juntinhos, colados. E quando as formigas, elas trabalham todas para o meio comum, mas eles são indivíduos separados, aqui na colônia não. Todos eles são um conjunto que forma um, para o bem específico. Então, aqui temos o exemplo dos corais. Pronto a cooperação. Indivíduos que cooperam entre si, mas não são dependentes, um ou outro, para sobreviver. No livro de vocês também, tem um código, que é ricobre, na página 28, que fala um pouquinho sobre a própria cooperação. Então, veja, na própria cooperação, temos o exemplo da abelha e da flor. É bem parecido com aquele exemplo do beija-flor. A abelha precisa do neto, da flor, para se alimentar, certo? Para produzir o mel e a flor necessita da abelha para o processo de colonização. Então, quando as pessoas trabalham em equipe para o bem maior, é chamado de prova-coperação. Ah, aqui, calma. Mas a senhora falou que nós, na sociedade, eles também trabalham para o meio comum, certo? Mas as formigas, elas têm uma relação entre a mesma espécie, ou seja, são formigas, ou que são da mesma espécie. Já aqui, a gente pode perceber que são espécies diferenciadas. Então, quando as espécies são iguais, trabalham com espécies iguais para o bem comum, é chamado de sociedade. Quando elas trabalham com indivíduos, espécies diferentes, são chamadas de prova-coperação. Comensalismo. O comercialismo é uma relação na qual a perda de uma espécie beneficia, mas sem causar prejuízo a outro. Por exemplo, o peixe de novo prende-se ao tubarão para se alimentar dos restos de comida dele, e também se locomover com maior agilidade. Gente, esse peixe, ele é um espécie falhão. Espécie falhão até de paz. Por quê? Esse peixinho, veja, não é o seu nome, são os tubarões. Esses peixinhos, ele se prende no tubarão, o peixe está também uma ventosa, e nesse processo da criticagem de um tubarão, quando o tubarão começa a comer, sobra os restos dos peixes que ele está se alimentando. Então, esses restos servem de alimentação para o peixe-piloto, além de locomoção também, porque o tubarão anda muito rápido. Então, ele também pega uma carona do tubarão para se locomover mais rapidamente, muito esperto para a velha. Mas, enquanto esse peixe-piloto está sendo beneficiado, o tubarão não tem benefício nenhum. Aqui, a senhora disse que tem que ser os dois beneficiados. Tudo bem, o peixe-piloto está sendo beneficiado, mas o tubarão também não sofre prejuízo nenhum. Por isso que é uma relação harmônica. Ou seja, esse peixe-piloto está sendo beneficiado, o peixe-piloto, e o tubarão não, mas também não sofre nenhuma perda. De olho nas atividades. Para tudo, agora é o que ficar de olho e prestar atenção nas atividades de casa do que de hoje. Inicialmente, vocês irão fazer a atividade no livro de dato das partes 31 e 32. Todas as atividades que eu trabalho aqui dentro, quanto atividades estão relacionadas com o que a gente falou sobre as relações harmônicas e desarmônicas. 1. Iniciar o álbum das relações ecológicas, material ético. Vocês receberam de um tamanho com os livros um envelope branco. Dentro desse envelope branco, tem duas coisas que tem um nome assim. Álbum das relações ecológicas. Tem um espaço e tem três linhas. O que eu vou pedir a vocês hoje? Tudo que a gente começou a estudar, vocês irão pesquisar. Vão colocar o que é cada tipo de relação e vão colocar as figuras que se relacionam com o que nós estamos estudando. Aqui eu tenho um exemplo de um álbum que aprendem bastante. O álbum não foi uma figura e nenhuma demarcação. Isso possibilita que você desenhe, ilustre, coloque o seu jeitinho lá nesse seu álbum. E quando a gente vai fazer as atividades da página 31 e 32, não deixem de conferir os códigos presentes nas páginas. Elas serão de muita utilidade para ajudar a fazer as atividades do caso também. Gente, uma sugestão. Eu tenho três sugestões de um filme maravilhosa que falam um pouquinho sobre esse tipo de relação ecológica que nós estamos estudando. Que excepção é esse debate? Nós temos o primeiro filme que é Vida de inseto. É uma história maravilhosa e vocês vão começar a entender essa questão de relações harmônicas e desarmônicas. Quem é que sai ganhando, quem é que sai perdendo. É um filme maravilhoso para toda a sua família. Outro filme que eu gostaria desse jeito para vocês é O Rei Leão. O Rei Leão é um filme que aborda muito o que eles estão dentro de relações ecológicas. Até porque, enquanto um álbum pensa, que é o personagem do Rei Leão, ele pensa em manter o equilíbrio e beneficiar todo ele naquela cadeia. Nós temos o outro álbum, que é o teu negro, que é o tio dele, que não pensem em toda essa questão de equilíbrio ecológico, ele pensa em um camento do artigo. Então, assistam e comecem a receber esses dois pontos que nós estamos gravando a tempo. Um filme muito legal é Bimurro, a história de um raveiro. Nessa história daqui, vocês vão perceber como acontece o processo da cadeia das abelhas. Como é que elas trabalham, o pensamento delas. Então, é muito interessante esse filme e vale muito a pena a gente assistir. Vamos todos ficar vendo. Gente, eu peço carinhosamente a vocês que fiquem em casa, evitem sair, sempre que puder. Gente, não temos remédio melhor que esse? Lavar as mãos, passar sabão, lavar as mãozinhas, depois coloca o álcool e fica tudo limpinho. Lembrando também que só naqueles casos de extrema necessidade, que a mamãe ou alguém de casa for sair, pede para usar máscara, pede para colocar a máscara e ficar protegendo. Eu tenho certeza que tudo isso vai acabar logo e eu quero muito abraçar a todos vocês. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau.